Boa tarde a todos, nós vamos falar de um assunto aqui que está sendo discutido atualmente em Araraquara, que é com relação ao orçamento participativo. Quão bom seria se ele cumprisse realmente a que se propõe? O que nós vemos hoje no orçamento participativo em Araraquara, nada mais é que uma panfletaria política eleitoreira. Lamentavelmente dizer isso, porque simplesmente vê-se o projeto como utilização de abusar da boa fé da população de Araraquara, notadamente essa população que se encontra na periferia e que necessita de algumas atitudes a serem tomadas e não é atendida na verdade. Pois bem, nós entendemos que nas plenárias do programa de orçamento participativo, através do apelo popular, são decididas as obras a serem realizadas nas regiões que acontecem às assembleias. Pois bem, as obras que não são aprovadas também são consideradas prioritárias para a gestão administrativa, principalmente as manutenções dos bens próprios prediais do município. E dessa forma, nós requeremos junto ao município de Araraquara alguns questionamentos, estamos aguardando, inclusive, resposta, mas que passam pelo seguinte, quantas reuniões foram realizadas e os locais nos períodos da terceira e quarta gestões do governo do atual prefeito Adinho Silva? Quais foram as solicitações que foram indicadas para as rotações nas plenárias e qual foi a vencedora? Três. O que foi feito com as solicitações derrotadas? Houve atenção despendida para a resolução dos problemas atribuídos a essas demandas? Quarto. Queria, por gentileza, informar, queiram, por favor, informar, o status não iniciada em andamento e concluída das solicitações aprovadas nas plenárias. Cinco. Apresentar a justificativa das solicitações aprovadas, que não foram concluídas, e tem muitas, e estão em andamento, estabelecendo a previsão de conclusão e entrega. Seis. Fornecer a quantidade de pessoas que participaram de cada plenária. Sete. Informar o nome dos participantes inscritos em cada plenária e a devida comprovação da sua participação na lista de presença. Oito. Os participantes estão incluídos no controle de cadastro do orçamento participativo? Nove. Quantos funcionários da Prefeitura trabalham nas plenárias do orçamento participativo? Dez. Informar o nome de todos os funcionários, sem distinção, que trabalham ou trabalharam no orçamento participativo dessa atual quarta gestão do prefeito Edinho Silva. Aproveitando o gancho, nós vamos falar da Prefeitura nos bairros. Convido o prefeito, outras autoridades, colegas de plenário, que façamos uma visita em todas as obras da Prefeitura nos bairros. Quantos, quando fazem algum melhoramento, é na Avenida Principal. Vamos passar no bairro todo? Vamos ver o problema do asfalto que está assolando Araraquara? Onde está aquela grande, a grande obra da maior recuperação asfáltica de Araraquara? Vamos constatar isso? Vamos andar pelos bairros? Então, acima de tudo, gente, nós temos que fazer. Vamos parar com a poesia. A cidade merece. É o que esperamos da atual administração. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.